No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 4 ações que nós estamos comprando aqui no Clube do Valor nesse início do mês de abril. E muito mais importante do que isso, eu vou te explicar por que a gente está comprando cada uma dessas 4 ações para que você entenda o que quer investir com método e entenda o que quer ter clareza na hora de investir. Então o teu papel aqui é prestar muita atenção nesse vídeo e de cara já comentar quais ações você está comprando nesse mês, se é que você está e por que. Bom, sem mais delongas, para quem é clubista e acompanha aqui os nossos vídeos recorrentemente vai perceber que a primeira ação não é nenhuma surpresa. A primeira ação que a gente está comprando nesse início de mês são as ações da Kepler Weber de código KEPL3. A Kepler Weber é basicamente uma empresa com matriz localizada na cidade de Panambi, Rio Grande do Sul e com filial localizada na cidade de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul que desenvolve as atividades operacionais e industriais de produção de sistemas de armazenagem e conservação de grãos. filos, secadores, máquinas de limpeza, seus componentes. Essa é uma empresa que possui cinco diferentes centros de distribuição localizados estrategicamente em Cascavel, Panambi, Campo Grande, em Rio Verde, Goiás. Agora qual o ponto, tá? Por que que nós estamos comprando essa empresa? E como é que eu estou falando aqui que nós estamos comprando em abril? Se eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de abril. Olha, existem dois motivos por que a gente está comprando, tá? Primeiro, aqui no Clube do Valor a gente tem serviços de wealth em que a gente ajuda clientes a investir com mais clareza, a proteger e multiplicar o patrimônio. E parte do valor investido por esses clientes é em ações. A gente capta clientes novos todos os meses, tanto nos serviços de wealth management quanto nos serviços de wealth advisory. E dinheiro captado é dinheiro novo. Então todos os meses a gente tem um fluxo de dinheiro novo, indo para a bolsa, indo para fundos imobiliários, indo para a renda fixa. E aí essa parte do dinheiro que vai para ações brasileiras, a gente destina àquelas ações que estão na nossa carteira e estão com um peso um pouco menor do que o peso-alvo, tá? E qual o ponto? A gente tem 20 diferentes ações na carteira de ações brasileiras. Cada uma então tem um peso-alvo de 5%, né? Porque a gente procura ter um peso igual em cada uma das ações. E aí esse Kepler-Weber está ali no final de março, com um peso um pouco abaixo de 5%, a gente sabe que novos aportes vão ser usados para comprar ela. Ah, Ramiro, mas ainda assim eu não entendi por que Kepler veio. Se você não entendeu por que, te liga aqui, tá? Tem uma série de estratégias de seleção de ações, sendo que a que a gente usa para a maioria dos nossos clientes é a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Em que a gente ranqueia as ações, no ranking parecido aqui com esse, em que Kepler-Weber estava lá nas primeiras posições ao longo já do mês de março. Ela divulgou novos resultados, continuou barata, continua ali entre as ações mais baratas da bolsa, por isso a gente mantém ela em carteira e mantém comprando ela. Agora, por que especificamente? É isso que eu vou te explicar agora. Precisa atenção que eu te mostrei um ranking, né? Agora, olha só como esse ranking tem uma coluna, ó, chamada Earning Yield. Esses dois pontos, tá? O ranking e o Earning Yield, são pontos chaves para eu superar aqui um problema que eu vejo que muitos investidores têm. Dá para te trazer um pouco de contexto. Eu, Ramiro, trabalho no mercado já há 10 anos, eu sou gestor profissional de investimentos há 7 anos e meio, mais ou menos, e eu faço vídeos aqui no Clube do Valor desde 2017. Eu acabei acumulando uma experiência como analista de investimentos, como gestor de investimentos, como educador financeiro. E eu percebo alguns pontos muito incomuns entre investidores em ações. E um desses pontos é aquela trava que eles têm na hora de selecionar a ação. É muito fácil entender o que é uma ação, é muito fácil escolher uma boa corretora, é muito fácil, né, para quem vê o dinheiro sobrar, destinar uma parte do dinheiro para investir em ações, mas não é muito fácil decidir quais ações comprar. Isso gera insegurança e gera medo, tanto de você comprar uma ação, essa ação desabar, quanto de você perder uma boa oportunidade. E muitas vezes, movido por essa insegurança e por esses medos, os investidores vão lá atrás de uma diquinha. Eu falo com propriedade disso, porque eu mesmo já fui um investidor que caçava diquinhas, né, eu frequentava os fóruns da BVFN e via o que os foristas lá estavam comprando de ações, para lá atrás, isso muitos anos atrás, eu decidi quais ações comprar. E nessa época, pode ter certeza que eu só tomava fumo. Por quê? Se eu comprava uma ação, ela subia um pouco, às vezes eu já desfazia ali minha posição e se ela despencasse, eu mantia ela para sempre, procurando a tal atualização da diquinha que eu segui que nunca vinha. Então, por mais que aquele medo de não saber o que fazer possa ser pontualmente resolvido com uma diquinha, isso é como pegar uma ferida enorme e botar um band-aid. Pode dar uma falsa sensação de estar curando ali o machucado, mas não está curando, está só piorando muitas vezes o problema. Bom, Ramiro, então qual é a solução que você propõe? Eu proponho a solução que você tenha uma estratégia, uma estratégia que te guie e que te mostre quais ações comprar, como gerenciar o risco da sua carteira, quando comprar e quando vender uma ação. Eu vou mais tarde aqui nesse vídeo falar mais da minha estratégia, mas por hora eu só queria te dizer que eu testei ela na prática, e o resultado das ações mais baratas da Bolsa superou a média do mercado, tanto lendo pelo Ibovespa quanto pelo IBRX. Enfim, foi a estratégia que eu usei para encontrar outra ação, que tal qual a Kepler-Weber, eu estou comprando nesse início de mês, que são as ações de código NIP6 da empresa Unipar Carbocloro. Essa empresa foi fundada em 1969, ela atua no setor químico e petroquímico, e hoje possui três unidades produtivas, duas em São Paulo e uma na Argentina. Sendo que essa aqui é uma empresa que se destaca como a maior produtora de cloro na América do Sul, e a segunda maior na produção de PVC. E que além de estar barata atualmente, é uma empresa que vem pagando dividendos consistentemente desde 2012. O motivo pelo qual eu estou comprando a Unipar é o mesmo de Kepler-Weber. Ela está com o peso um pouco abaixo dos 5% na carteira de ações, e também ela está com alto o earning yield, está lá entre ações mais baratas da Bolsa. E nesse ponto aqui do vídeo, em que eu queria te oferecer um presente, quem está assistindo esse vídeo e demonstra interesse em investir em ações mais baratas da Bolsa, eu preparei um e-book, um guia em PDF, que te revela a parte básica da estratégia, te dá um norte sobre como essa estratégia funciona, e também revela uma lista de 10 ações muito baratas. Lembrando, tá? Nesse vídeo aqui eu cito 4 ações, mas eu tenho 20. No e-book a gente cita 10, mas a gente tem 20 diferentes ações, é importante pensar em diversificação. Mas o fato é que esse e-book vai te ajudar muito a compreender um pouco melhor os fundamentos da estratégia. E para você fazer o download aqui desse e-book, o link vai estar aqui em cima e também na descrição desse vídeo. E aí, antes de citar a terceira ação, eu sei que tem muita gente que pensa coisas do tipo, poxa, amigo, que legal, Unipar, você também gosta dela, que nem o Barsi? A resposta é que não, então, não gosto, nem desgosto de uma ação. Eu tento tirar ao máximo a minha emoção, os meus vieses emocionais da tomada de decisão de investimentos. Como é que eu faço isso? Seguindo uma estratégia que é a matemática, a gente chama ela de uma estratégia sistemática, que depende apenas de números. Para que você entenda, sabe o Ibovespa, ou o IBRX, ou o IDIV, que é o Índice de Boas Pagadoras de Dividendos da B3? Essas são carteiras teóricas de ações formadas por ações que seguem alguns critérios matemáticos. Tipo, não é ninguém lá da B3 que pega e fala, hum, eu gosto de Taesa, vamos colocar no IDIV. Não, são critérios matemáticos. Aí você tenta fazer a mesma coisa aqui no Clube do Valor, só que eu olhando, é claro, para um fator de valor. Olhando, dá um peso maior para as ações que são mais baratas. E aí a gente usa um negócio chamado Earning Yield para decidir o que torna uma ação barata. Isso aqui não fui eu que inventei, essa filosofia de investimentos existe desde muito antes de eu nascer, mas eu me inspirei muito num livrinho chamado The Little Book That Beats the Markets, ou aqui ó, a fórmula mágica de Joe Greenblatt para bater o mercado de ações. Em que a gente fez uma adaptação dessa forma, a gente inclusive simplificou ela, e viu que a versão simplificada gerava melhores resultados. Em que a gente parte basicamente do universo no espaço de 500 diferentes ações, passa uma série de filtros, como filtro de liquidez, filtro setorial, filtro de recuperação judicial, e aí chega numa lista de ações baratas, como esse ranking que eu acabei de te mostrar. Foi assim que a gente identificou o Kepler Weber, foi assim que a gente identificou o Unipar, e foi assim que a gente identificou a terceira ação que eu quero citar aqui, que são as ações da Positivo Tecnologia, de código POSE3. E é um grupo que produz computadores, celulares, tablets, servidores, dispositivos para casas e escritórios inteligentes, além de tecnologias educacionais para escolas de mais de 40 países. E tem algumas marcas por trás que, além de Positivo, são Vaio, Compact, Positivo, Casa Inteligente, Anker, 2AM, Quantum e Educacional. Essa é outra ação que estava com o Orneio de Alto já há alguns meses, divulgou o resultado novo, seguiu o Orneio de Alto, vai seguindo a nossa carteira, está com um peso um pouco abaixo de 5%, então a gente vai usar portas novas para comprar ela. E essa ação perfeita é para responder uma dúvida comum, do tipo, Poxa, Camilo, Positivo, investir em tecnologia do Brasil, é por isso que eu não gosto de estratégia, entendeu? Pega umas ações ali que não fazem nenhum sentido para mim. Respeito demais quem não gosta da estratégia, nem Jesus agradou a todos, e não quero comparar essa estratégia aqui com Jesus de jeito nenhum. Mas o ponto é, tá? Poderia ficar forçando a barra, te mostrar um gráfico aqui, comparando ações mais baratas da bolsa contra as mais caras, e te mostrando que historicamente as mais baratas venceram. Ou te mostrar um gráfico real de um cliente real, que não é estudo no Excel, é como esse aqui que está na tela agora, nosso primeiro cliente, a carteira de ações dele, rendendo aí bem mais do que o Bovespa no período. Mas o fato é que, se você não gosta da estratégia, não se sente confortável com as ações que aparecem nela, está tudo bem não seguir. E o próprio Joe Greenblatt fala disso, tá? Te liga só nesse trecho aqui do livro Ricos, Sábios e Felizes. Ele fala bem claramente que você não precisa de uma estratégia ideal, e sim de uma estratégia sensata, e que seja boa o suficiente para atingir seus objetivos. E mais, que tem que ser simples e lógica, que você precisa compreender, acreditar e ser fiel a ela mesmo em momentos difíceis. Ou seja, não existe uma melhor estratégia do mundo, a melhor estratégia para ti é aquela que você consegue seguir. Mas o ponto é, se você quer como investidor, ter clareza sobre o que fazer, aumentar a probabilidade de ter um bom resultado, e viver de renda lá na frente, você precisa de uma estratégia. Não precisa ser a minha, e está de boa senão fora. Você precisa de uma estratégia, de preferência que seja comprovadamente vencedora, que você entenda a lógica, que você consiga seguir, ou que você consiga contar com um profissional para seguir ela, como os nossos clientes contam conosco. E aí você pensa diferentemente disso, e pensa, não, eu me adapto à estratégia das coisas mais baratas da bolsa, eu quero entender mais sobre ela, então eu queria te fazer um convite especial para participar de um evento online e gratuito, nos dias 10 e 11 de abril, duas aulas apenas sobre a estratégia das ações mais baratas da bolsa, inclusive o evento se chama As Ações Mais Baratas da Bolsa, em que eu vou te explicar a origem dela, por que ela funciona, e principalmente como chegar numa lista das 20 ações mais baratas da bolsa por conta própria. Para escrever nesse evento, que é 100% gratuito, é só apertar o botão aqui em cima, o link vai estar na descrição também, na próxima página, colocar seu nome e seu e-mail. Então se você ainda não é um grande expert em investimentos em ações, ou se simplesmente você quer ter mais clareza sobre como investir melhor, é só participar desse evento e fazer que nem o Wend002, que falou que fez o curso de ações mais baratas da bolsa, e que mesmo já tendo algum conhecimento, ainda não tinha um conjunto de informações estruturado em torno de uma estratégia de investimentos consistente. Enfim, por que fazer esse evento? Para ter espaço apenas para falar da estratégia, e também para te oferecer o próximo passo. Sim, tá? Eu vou vender um curso afinal desse evento, descomplicando o mercado de ações 2.0, meu treinamento completo de investimentos em ações. Te garanto que mesmo tendo uma venda, alinhando aqui a todos, vai ter muito conteúdo gratuito para quem quiser aprender. O link vai estar aqui em cima, enquanto você se inscreve lá, eu quero falar sobre a quarta ação aqui que a gente está comprando, que é de uma empresa de exploração de petróleo, detalhe, não é a Petrobras, e que tinha um nome antigo, chamado Queiroz Galvão. Fala aqui de uma empresa que cresceu, seu e-bit, em termos recorrentes, na comparação trimestral, e também na comparação anual. Também cresceu um pouco o lucro líquido, isso no trimestre e no ano ficou ali estagnado, caindo quase 4%. Essa aqui é outra que está na minha carteira há bastante tempo, que se chama Enal. Então, se você gostou desse vídeo e quer dar o próximo passo em investimento em ações baratas, esse aqui é o link para o evento das ações mais baratas da Bolsa. E se esse é o primeiro vídeo que você assistiu, meu, e gostou, se inscreve aqui no canal do Clube do Valor para mais vídeos assim. Um grande abraço e até mais.